Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Nós falamos diretamente do estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo estão as colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Olá! Oi, gente! E mais uma vez, nós trouxemos como convidada especial a jornalista, escritora e palestrante espírita Daniela Migliari para falar sobre um de seus textos. Esse texto, o tema de hoje é Meu Amigo Obsessor. Tudo bem, Daniela? Tudo bem! Muito grata mais uma vez estar aqui. Muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Daniela, você inicia o seu texto, Meu Amigo Obsessor, da seguinte forma. Logo que adentramos nos domínios do espiritismo, rapidamente nos deparamos com a temida figura do obsessor. Aprendemos o quanto antes que estes são irmãos que atuam sobre nosso psiquismo, a revelia de nossa vontade, mediante convites feitos por nós mesmos. Somos os anfitriões da festa em que eles tocam suas músicas. Mesmo diante da colocação de que somos corresponsáveis por nossa sintonia, seguimos temendo-o, fugindo e evitando e encaminhando esse irmão para a luz o mais rápido possível. Então, logo de cara, você toca em dois pontos importantes que é preciso esclarecer sobre a obsessão. Primeiro, que o obsessor é um espírito que se aproxima do nosso psiquismo mediante um convite feito por nós. Você fala isso no seu texto. E o que nos chama para a responsabilidade da sintonia dos nossos pensamentos. E o segundo ponto, que nós tememos o obsessor e queremos nos livrar dele o mais rapidamente possível. Explica melhor essas duas afirmações que você traz no seu texto. A gente, quando começa a estudar um pouco mais a fundo a questão da obsessão, começamos rapidamente a compreender que toda obsessão começa num processo de auto-obsessão. Então, onde eu tenho esses buracos abertos, é onde essa situação vai ter um determinado encaixe. Eu tenho uma vibração, eu tenho uma situação da minha história espiritual ou da minha própria sintonia que favorece a aproximação dessas companhias espirituais. Então, tem vários tipos de situação em que essas companhias acontecem. Às vezes, aquelas fortuitas, porque a gente estava por ali e a coisa aconteceu. E aquelas, que eu acho que deve ser o objeto do nosso papo de hoje, que são aquelas obsessões mais obstinadas, mais perseverantes. Então, em geral, elas estão ligadas a acontecimentos da nossa caminhada espiritual que envolveram uma dor de amor. Porque a gente já conversou aqui outras vezes que existe amor e dor de amor. E eu tenho um colega aqui da comunhão espírita, o Miltinho, que ele sempre nos diz, é do meu grupo mediúnico, João de Cleófas, aqui. E ele diz, um espírito que está há 200, 300 anos obstinado numa perseguição, uma pessoa tem que envolver algum nível de amor, de frustração, para ter tanta raiva, tanto ódio, tanto engajamento, tem alguma dor muito grande envolvida e uma necessidade de reajuste, de reequilíbrio. Então, a obsessão só se estabelece se a gente ou precisa passar por aquilo, para o nosso benefício espiritual, para a nossa caminhada espiritual, ou porque também a gente abriu as portas. Nós somos o anfitrião da festa e eles vêm porque a gente está naquela sintonia de rádio que deu abertura para isso acontecer. E a sua segunda pergunta, você pode lembrar? É o que nós queremos nos livrar dele o mais rápido possível. Fala para a gente sobre isso. Assim como nos outros temas que a gente conversou desse encontro com a sombra, assim como é fora, é dentro e assim como é dentro, é fora também. Aquele tema que nos incomoda e que a gente tem receio de olhar porque a gente sente culpa, porque a gente teve um comprometimento no passado, porque muitas vezes a obsessão se dá com muitas ameaças, com muito temor mesmo. Então, tudo o que a gente quer é não entrar em contato com isso e fugir o mais rápido possível. Existe muito medo envolvido no contato com a obsessão. Mas conforme a gente vai estudando e a gente vai vendo que, na verdade, não é um demônio, é um irmão em absoluto sofrimento, que é a melhor forma de lidar. É justamente, por exemplo, por meio do Evangelho no Lar, você começa a fazer o Evangelho no Lar, em primeiro lugar, para se doutrinar. O obsessor em mim, eu vou doutrinando, porque a obsessão ela se dá de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Nós também, em que medida nós também vivemos relações de obsessão quando a gente está querendo que alguém faça coisa do nosso jeito ou quando a gente fica brigando com alguém obstinadamente da nossa família, do nosso trabalho. Isso também é um tipo de obsessão, né? Então, quando a gente começa a fazer o Evangelho no Lar, eu falo que a primeira pessoa que está sendo doutrinada é a gente mesmo. Eu, quando aqui estou falando com vocês, qual o primeiro ouvido que está me ouvindo é o meu? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para eu poder me ouvir, porque isso é uma constante nas nossas vidas, o contato com o Evangelho, o contato com essas coisas todas. Então, só da gente já modificar a nossa sintonia dentro de casa, por meio do Evangelho no Lar, as nossas companhias espirituais também vão se modificando. Elas também vão ouvindo, vão sendo sensibilizadas. Então, esse temor da gente querer encaminhar rapidamente, ele vai se transformando com o tempo. A gente vê histórias, por exemplo, de Divaldo Franco com Máscara de Ferro, que no final das contas, depois de anos e anos de uma perseguição implacável, eles se tornaram grandes amigos. É, quase 40 anos esse processo com Divaldo. Chegou ao ponto dele, Divaldo está numa rua lá em Salvador, no comércio, ele se materializar e quebrar uma vitrine de vidro. Ele levou um soco. Foi. E o que eu achei mais bonito foi que Divaldo, como ele recebe muitas crianças, pobres, recém-nascidas, a casa já estava lotada com várias crianças, já não tinha condições de usar. As pessoas que trabalhavam com ele falavam assim, não, Divaldo, a gente não pode receber mais nenhuma criança aqui. Aí, de repente, toca a campainha lá, ele vai abrir a porta e vê um recém-nascido, bem feinho, mas assim, ele disse que era horrível, todo tortinho. Era uma recém-nascida, toda feinha, toda tortinha. Assim, parecia um monstrinho, né? Aí, ele pegou com o maior carinho. Aí, todo mundo que trabalhando com o Divaldo falou assim, não, Divaldo, não pode, a gente não tem condições. A casa já lotou, aí ele segurou, falou assim, olhou com muita ternura, muito amor. Falou assim, não, essa criança aqui vai ser também minha filha, né? E o obsessor, que sempre perseguiu o Divaldo e tudo, viu naquela criança que era a mãe dele em outra encarnação, né? Então, de repente, toda aquela raiva, aquele ódio, aquela perseguição, se foi, porque o Divaldo recebeu com muito carinho, muito amor, sem saber de quem era a mãe do obsessor, do perseguidor dele, e virou até um companheiro de trabalho, né? Eu acompanhei as filmagens, né, do filme do Divaldo, tive essa honra, tô terminando de escrever o livro nos bastidores, e eu conheci bem a fundo essas histórias dele com Máscara de Ferro, eu tive que ler umas quatro biografias do Divaldo pra poder me dedicar a esse projeto. E uma das coisas que ele fala é que, depois disso, eles se tornaram amigos, e como Máscara de Ferro ele tinha um conhecimento muito grande de latim, em várias palestras que o Divaldo ia proferir, e que precisava ter uma citação em latim, que quem ajudava ele era o próprio. Então, se tornou um colega de lida espírita, você vê, como as coisas se transformam. Agora, trazendo pro nosso lado, digamos que a gente tá longe de ser um Divaldo, o que a gente não percebe, o obsessor é sutil, né, Remília? É, verdade. Às vezes ele vai pela nossa sintonia, né, pelo que você tá falando aqui, Daniela. E aí, digamos que a gente tem um rompante de raiva, um momento em que a gente quer se vingar, ou um ciúme exacerbado, a gente tem um sentimento muito negativo dentro de nós. Abrimos um campo. Mas essa sintonia, ela também se dá, porque estamos vivenciando aquela emoção, não é? Isso. Então, eu entendo aqui dentro da tua proposta, na hora que você chama de meu amigo, obsessor, me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que o obsessor, na hora em que a gente sintoniza, e ele exacerba, e ele nos faz, nos intui de alguma forma, nos movimenta, né, o nosso psiquismo no sentido de a gente fazer uma coisa errada, depois a gente vai se arrepender e tudo, ele nos ajuda, ele é nosso amigo no sentido de que a gente pode aproveitar esse momento e esse entendimento para vermos a sombra que está causando todo aquele sofrimento em nós. É isso? Antes que a Daniela responda, Ana, me permita também falar um pouquinho, que também vai chegar na resposta da Daniela. Quando a gente fala em obsessão, a gente está sempre, né, no extremo de perceber, né, que o comportamento de fato mudou muito, né, a pessoa não é a mesma pessoa, mas quando você falou da obsessão sutil, também às vezes eu estou sendo obsidiada e não percebo. Eu sou uma pessoa às vezes agressiva, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa possessiva, violenta, e esses sentimentos que já existem em mim, quando eu tenho a contribuição do meu amigo obsessor, essa ação torna-se mais intensa. Mas como eu sou, eu não percebo. Então, a gente precisa, né, eu penso muito nisso, talvez a gente precise se autoconhecer, né, para saber que naquela minha posse, o meu ciúme, a minha violência, a minha atitude e o meu sentir está acima do que aquela situação de fato eu teria correspondido se tivesse consciência que eu preciso trabalhar esses sentimentos negativos, porque senão eu passo batido, né? Essa exacerbação, né, é algo que com certeza contribui para esse autoconhecimento. Eu já reparei também que eu brincava uma certa época, eu falava, olha, meu obsessor é o meu personal trainer, né, que vai me fazer observar com mais clareza, onde os sentimentos são exacerbados, especialmente para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como algumas de nós aqui. Isso, às vezes, é como colocar uma lupa em cima daquilo que a gente precisa ver, né? Eu já vi muitas mulheres também se referindo a isso à época da TPM, né, da tensão pré-menstrual, porque é como se aquela sensibilidade extra, né, eu falo isso até para fazer um apoio para quem não tem a mediunidade e a mulher vai conseguir entender. A gente fica bem mais sensível, a gente exacerba um sentimento. E o que é legal dessas fases? É um momento bom de identificação dessas sombras que precisam de um cuidado. Elas não precisam ser caladas, amordaçadas, né, contidas. A gente pode, aos pouquinhos, né, com devido respeito, entrando em contato, entendendo o porquê delas, qual é a dor, porque toda sombra vem de uma dor, de uma defesa. E eu gosto muito de me relembrar que não é uma maldade obstinada, é uma dor, ansiando por ser, né, ouvida, tratada. E conforme o próprio Divaldo foi vivendo a vida evangélica dele, se tratando, se equilibrando por meio da caridade, as coisas todas que ele foi fazendo, o próprio máscara de ferro foi ficando menos e menos intenso, né? Ele já estava com essa obstinação dele bastante quebrantada quando chegou esse bebê e ele falou assim, não, chega, hoje eu desisto, eu não vou mais ser, eu virei seu amigo, agora eu vi quem você é, eu vi que você mudou, né? Essa é minha mãe, esse bebê que você acolheu, né? E isso não adianta a gente querer encaminhar o mais rápido possível, né? O objetivo é outro, é integrar em amor a experiência que foi vivida com aquele inimigo, pedindo perdão, sendo perdoado e perdoando. É porque aqui na, desculpe, Miriam, na doutrina espírita, né, o obsessor tem o trabalho de desobsessão, não é isso? Então, a gente imagina que as pessoas venham para o trabalho de desobsessão para retirar o obsessor, e a visão da Daniela é bem diferente. Vamos integrar o obsessor, que está sintonizado com a gente, de que forma? Mas isso é a longo prazo, né? E, lógico, tem pessoas que estão tão fragilizadas e estão num processo psíquico tão comprometido, que muitas vezes, sim, o trabalho é inicial de ter um determinado afastamento, sim, né? Porque a gente só vai conseguir integrar aquilo que a gente já tem condição de. Mas a gente sabe que esse afastamento, ele também é temporário. Basta a pessoa também se afastar de novo da convivência aqui na comunhão, voltar a cair, que aquele obsessor, depois de um tempo, ele vai retornar, né? Então, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que, sim, ocorrem esses afastamentos temporários, nessas fases mais agudas da obsessão, mas que, a longo prazo, existe um resgate a ser feito. Existe um reajustamento a ser, sim, integrado. Lógico, o Divaldo conseguiu fazer isso ao longo de décadas, né? Não sei quantos de nós vão ter essa mesma possibilidade, mas, certamente, eu sempre falo assim, que por trás disso tem uma dor de amor muito grande. Uma pessoa que foi ferida, né, Miriam? Não, o que eu ia falar, nós estamos bem sintonizadas, sabendo, eu ia tocar nesse assunto, porque, não digo uma companhia de 200 anos, porque é muito tempo, né? É uma relação muito, muito justa, né? Mas uma obsessão de menos tempo, se eu posso falar assim, às vezes vem, porque é uma necessidade, como você falou, né, Daniela? Vem para o tratamento de desobsessão. O obsessor absorve a proposta de espiritualizar-se, mas a pessoa não, no sentido, como veio buscar, né, que o obsessor fosse retirado, continua na mesma frequência de pensamentos, na mesma frequência de sentir. Eu quero dizer que não vejo que, a não ser, talvez, numa obsessão tão longa, eu não vejo a possibilidade de que ele fique preso, a obsessão seja uma relação tão estreita, porque, da mesma forma que a gente tem a liberdade de fazer escolhas, o obsessor também tem a liberdade de fazer escolhas, se, às vezes, o sofrimento dele também é grande. E se ele se atém de que, na proposta em que o assistido vem para casa, e ele acaba, nossa, eu estou fazendo uma coisa que não é para mim, eu estou sofrendo, minha dor não está diminuindo, minha dor está aumentando, ele se propõe, escolhe espiritualizar-se, mas o outro não. No sentido de que, como o obsediado não está, né, na sintonia de se espiritualizar, há uma possibilidade, por frequência, de outras companhias, né? Sim, sim, a gente tem, a não ser nesses casos obstinados, né, nos casos mais fortuitos, é a gente que vai estar sempre sintonizado, né, e mesmo uma pessoa que já conseguiu se equilibrar bastante, já ficou muito tempo ali, e já se vê um pouco mais livre desse tipo de obsessão, basta um momento de imprevidência para poder cair. Sim, verdade. Tem uma cena do nosso lar, que André Luiz já estava muito adiantado no processo, ele já estava super equilibrado, ele volta para visitar a família, e vive um choque, uma raiva, e a sintonia dele se modifica, e ele volta novamente para aquele período, né, de expurgo, né, que ele estava, e até que ele consegue se acalmar, voltar a si, modifica de novo a sintonia, e retorna para o seu padrão, que ele já tinha conquistado. Então, todos nós estamos à mercê disso, e o que acontece? Quando a gente se vê caindo novamente, isso é uma bênção, porque aí a gente pode se observar em queda, e a gente pode, poxa, cair de novo, não é para ficar se maltratando, mas para se acalmar, respirar, retomar o prumo novamente, né. Agora, tem uma coisa que você mencionou, um assunto que você mencionou, que é com relação à nossa sintonia. Quando se modifica, numa casa, por exemplo, que o evangelho no lar já está estabelecido há muito tempo, é muito mais difícil essas companhias espirituais terem acesso, porque aquela casa, ela muda a sintonia, muda a frequência. Então, não é mais tão fácil entrar ali, né. Lógico que, vez por outra, isso sempre vai acontecer, mas à medida que a gente vai elevando a nossa sintonia, naturalmente, esse acesso vai diminuindo bastante. A não ser nesses casos que eu falo mais obstinados, que tem realmente uma expiação, algo a ser lidado a longo prazo. E ainda assim, é um ser que vai trazer para a gente um aprendizado espiritual gigantesco. É, por isso que Deus permite, né. Eu até estava lembrando de Chico, que colocava que 70% das coisas que nós, encarnados, adquirimos, nós que procuramos. Os outros 30, né, todo mundo sabe, é coisa de outras encarnações. Então, você vê que a necessidade de estar sempre com um professor, um amigo obsessor, nos educando, é uma constante, né. É o personal trainer. Meninas, vamos dar um pequeno intervalo. Terminou o nosso primeiro bloco. A gente volta em seguida. Estamos falando com a Daniela Migliari sobre o texto Meu Amigo Obsessor. É um minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com.br Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje estamos falando sobre o texto da jornalista, escritora e palestrante Daniela Migliari. O texto se chama Meu Amigo Obsessor. Daniela, o último parágrafo do seu texto diz o seguinte. Meu irmão, meu velho amigo obsessor, que eu saiba te esperar com paciência, amor e companheirismo. Os mesmos sentimentos que tantos outros irmãos nutriram enquanto esperavam por mim um dia ou ainda esperam até hoje. Me diga, como é possível a gente chegar a encarar o obsessor como um amigo, um irmão? Quando eu fiz essa analogia com a minha própria história é porque todos nós viemos dos nossos tempos primitivos como espíritos. Então, com certeza, nós tivemos muitos erros no nosso caminho. Erros no sentido de aprendizados. Então, é bem possível que tenhamos cometido assassinatos, que tenhamos cometido violências e tantas outras coisas. Então, certamente, fomos obsessores. Certamente, nessa vida, nutrimos ódio por alguém. Certamente, nessa vida, talvez não tenhamos nos conciliado com todos que ainda estão à espera da gente. Então, assim, eu estava me referindo ao obsessor em mim porque eu não deixo de ser amiga de uma porção de gente. Eu não deixo de fazer bem para uma porção de gente também. E, certamente, esse ser também, se eu quero que alguém me espere, que alguém me perdoe, que alguém tenha consideração comigo, eu também, como Jesus nos ensinou, eu preciso ter isso com relação aos meus inimigos. Isso está no capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E Kardec, ele fala com toda clareza, é óbvio que o nosso coração não vai bater por um inimigo como bate por um amigo, né? Então, quando eu usei a figura de amigo, nesse texto foi mesmo para chamar a atenção, para impactar, para eu entender que eu não posso ver ele só como inimigo e pronto, e corre. Tem algo ali, grande para mim, mas é lógico, não é um amigo, no sentido estrito da palavra. E o Kardec, ele nos recomenda, né? Que, desde que a gente já não deseja o mal, que a gente não se regozije com o mal que possa lhe adivir, que a gente possa fazer prece por eles, desejar que o bem lhe ocorra, a gente já está sendo, já está sendo bastante cristão, né? E eu entender que eu não estou passando por aquilo como uma vítima. Eu não estou passando por aquilo aleatoriamente, gratuitamente, né? Se a misericórdia divina me permite que eu passe por um processo obsessivo, é porque aquilo é algo que vai me impulsionar na minha carreira evolutiva, né? Então, nesse sentido, ele também pode ser um pouco visto como esse amigo, mas foi mais uma figura de linguagem para que a gente soubesse que tem algo ali para nós, né? Interessante. Ouvir a Daniela, né, é sempre interessante e emocionante. A doçura com que ela trata as coisas, né, sempre me chama a atenção. Quando você fala do meu amigo, meu irmão obsessor, é um olhar que a gente, quando a gente tem para a gente, para a gente, né? Se a gente olha com essa doçura, com essa compreensão que a gente também fez errado, né? Nós não somos assim tão bons quanto achamos que somos. Não somos santos. Não é? Em que, da mesma forma que precisamos que aqueles que sofreram essa nossa ação, né, nos perdoem, não é? Porque naquele momento a gente não sabia fazer outra coisa, ou então naquele momento nós reconhecemos hoje que erramos. Que dirá, né, os outros também, não é? Então, essa troca de olhar é importante. Olhar para mim, sabendo das minhas limitações, e que eu também preciso que o outro também me perdoe, né? Que eu também preciso que o outro olhe para mim com esse olhar doce de meu amigo, de meu irmão, nós também devemos ter para o obsessor, não é? E essa, assim, quando a gente pensa em Jesus Cristo, né, qual foi a proposta mais revolucionária que ele trouxe? Amar e os vossos inimigos. Não tem outra. Não tem. Mas é porque... E, pra mim, a lição evangélica mais tocante é aquela de jogar as pedras, né? Jogue a pedra que não tiver. E ele se abaixou, começou a escrever na areia para que ele não tivesse que encarar as pessoas, para que cada uma pudesse fazer seu autoexame sem ficar sendo observada por ele, tipo, te olhando e falando quando é que você vai jogar essa pedra ou não. Não, ele se recolheu, abaixou o rosto dele para a areia e ficou lá desenhando, escrevendo, né? Esperando que cada um fizesse o seu próprio exame. E no Evangelho diz que começando pelos mais velhos, por quê? Os mais velhos, eles vão ficando mais mansos na maior parte das vezes, mais autoconscientes, tipo, imagina, quem sou eu, né? E foram largando as pedras e até os mais novos, que são os mais, os menos, com menos reflexão, né? Na maior parte das vezes, os que têm, os rompantes, né? Da juventude, de se abandonar tão rapidamente ao julgamento, né? Então, assim, é uma proposta revolucionária. E quando eu trato os meus inimigos fora de mim com esse mesmo cuidado, eu também posso tratar as minhas sombras, coisas que eu até então via como inimigos, com esse mesmo amor, né? Com esse mesmo, com essa mesma visão. Olha, isso é uma questão minha que eu preciso olhar o que que tem aí pra mim, né? Agora, óbvio, não é esse mar de rosas. Eu mesma passei por um processo obsessivo durante um ano e meio, foi quando eu me tornei espírita e que foi um processo extremamente doloroso, né? Mas hoje, passado o tempo, que eu olho pra trás, eu agradeço por esse ano e meio, que foi exatamente quando eu acabei sendo empurrada pela vida pra buscar recursos. Então, eu vim parar na comunhão, passei dois anos me tratando ali na sala André Luiz, mergulhei na literatura e aí, quando você começa a ver, especialmente a literatura de Chico Xavier com a série Emmanuel, a série histórica, né? Aí, a gente vê quantos reencontros, quanta saudade, quanto amor estão envolvidos numa situação de obsessão. São inúmeros os livros que trazem esses exemplos, né? Culminando com o livro Renúncia, que é uma história impressionante também, né? E que não vai acabar ali, que seguiu, né? Caminho. Então, na nossa perspectiva transpessoal, a gente tem essa bênção de pensar, ok, se eu não conseguir resolver nessa, eu vou resolver numa próxima. Mas, conforme eu vou me doutrinando, certamente, eu vou ficando mais aberta pra essa percepção de que aquela vivência da obsessão é algo útil pra mim. Eu concordo integralmente com você. E eu observo no meu dia a dia, nas obsessões sutis, porque tem, a gente fala aqui que tem, a doutrina espírita ensina que tem três graus de obsessão, né? obsessão sutil, a fascinação e a subjugação. A obsessão sutil, ela pode estar envolvendo a gente aqui o tempo todo, né? Se a gente não prestar muita atenção, a gente pode ser envolvida por ela muito rapidamente. E nesse sentido, a obsessão mais grosseira, ela ajuda mais a gente, Que ela é nítida, que ela é mais ostensiva, Na fascinação e na subjugação, você está vendo. Quer dizer, os outros estão observando. Agora, a obsessão sutil é aquela que nos permeia e que naquela que você disse que a gente pode cair o tempo inteiro. Então, eu tenho feito esse trabalho, particularmente, de observar quando eu caio, qual é o medo que está envolvido. Às vezes, uma raiva, um ataque que a gente tem de fúria, por que eu estou com ódio disso aqui? E aí, eu mergulho, a gente se pega, né? A gente se pega naquela situação e fala, como assim? Como você mesmo falou, você já está mais equilibrada, e, de repente, você cai. Aí, eu mergulho fundo, onde está essa emoção aqui que está me pegando? E aí, às vezes, eu já me peguei, talvez por intuição, né? Porque eu acho que a espiritualidade também pode nos ajudar nesse momento. Aí, eu revisito, já tive momentos de revisitar uma situação muito antiga minha, de uma dor que eu nem lembrava. e aquilo, de repente, vem na minha mente e aí, fecha um entendimento de por que que eu abri a guarda ali. E aquilo parece que vem pra mim como uma cura, porque é uma coisa que eu não conseguia entender, estava esquecida lá dentro. E aí, ela vem e aparece e eu falo, olha onde estava este gancho que eu já perdido no tempo. Acontece assim, Daniela? Acontece, eu acho isso tão bonito. Não é lindíssimo? Eu acho lindo. Eu gosto também. Eu acabo, às vezes, falando um pouco das constelações familiares que a gente lida nas constelações com os emaranhamentos. São aquelas situações na nossa família, na nossa genética, onde houve uma dor muito grande lá atrás. E, como nós somos daquele clã, nós estamos representando alguém que viveu essa dor lá pra trás até que essa dor seja integrada e o amor volte a fluir ali onde estava aquele nó. E eu sempre costumo dizer que por trás de cada emaranhamento mora uma saudade, mora um reencontro, mora um ser aguardando por um olhar mais demorado, mais amoroso e que vai reincluir aquele fluxo de amor voltar a ser retomado. Então, eu acabo fazendo, às vezes, um paralelo com a questão da obsessão, porque, certamente, a gente estava envolvido com aquela situação de alguma maneira, havia alguma responsabilidade. a gente ouve dizer que quando uma pessoa passa por uma situação de agressão, às vezes, quem fez a agressão, ela vai ter que responder por aquela agressão. Mas a outra pessoa que sofreu agressão, ela tem que entender que ela não passou por aquilo gratuitamente. A misericórdia divina não deixaria que ela passasse por aquilo gratuitamente. Ou existe ali um processo de resgate, de expiação que ela precisava passar por aquilo, ou uma prova para que ela possa aprender e a se fortalecer e a lidar com aquilo de uma forma mais proveitosa dali adiante. Aquilo vai ser um instrumento para ela. Então, de toda forma, é a misericórdia divina nos capacitando espiritualmente por meio dessas situações. Quando a gente chega nesse ponto, a gente consegue entender quando é o meu amigo obsessor. Não é não? É quando você já está no processo de se olhar, né? A gente consegue identificar o potencial que ele tem, né? Porque a gente está cercada. É, essa situação do Divaldo ajuda muito a clarear, né? Porque, meu Deus, o Máscara de Ferro levou ele a quase cometer suicídio. Essa cena está no filme, né? Eu estava na filmagem dela lá no elevador Lacerda, né? Vi os artistas, né? Um correndo atrás do outro. É duríssimo, é duríssimo. Mas, hoje em dia, eles são companheiros de palestra. Então, assim, eu posso até estar sendo um pouco ousada, né? E peço até desculpas para aqueles que se sentiram ofendidos com essa colocação de amigo, mas a gente vê na literatura espírita uma farta amostra de que depois, passado o expurgo daquele, como é que eu posso dizer, assim, uma intensidade daquela dor, quando ela escoa o que fica, é algo, né? É uma amizade mesmo, algum tipo de amor surge dali. E também, Daniela, a gente vê em reunião mediúnica, né? A presença de muitos obsessores que se manifestam e contam o motivo do seu ódio, da sua perseguição. Mas a gente está vendo um quadro que é um momentâneo. Nós estamos vendo ali uma situação que aconteceu no passado e que ficou cristalizada ali, uma situação de muita raiva, de muito ódio. A pessoa quer perseguir, porque... mas a gente também não sabe o que aconteceu em outras existências, né? Porque aquela ligação, muitas vezes, ela vem até de antes. Então, é como agora, né? Se a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma obsessão, a gente não sabe o que a gente pode ter feito também, né? Isso. Não é só aquele ser que está nos perseguindo. Talvez a gente tenha feito alguma coisa contra ele. Talvez. 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 A gente está falando amorosamente. Bem provável. A gente só não tem a lembrança, né? Então, se a gente tem esse conhecimento e essa perspectiva, a gente também tem condições de pedir perdão. Mesmo a gente não sabendo o que a gente fez de mal, estamos vivenciando o mal, a situação ruim que esse outro ser está nos proporcionando. Tem uma prática chamada O Pono Pono, que eles falam assim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilhamos. Isso é muito interessante, essa frase, né? Com relação às memórias de dor que nós compartilhamos, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Então, existe ali, é sempre uma via de duas mãos, que a gente não consegue ter consciência plena. e de alguma forma a gente vai conseguir se conciliar com a gente mesmo, com essa história, né? Isso acontece muito dentro da própria família, né? Às vezes tem uma situação que você reencarna, às vezes, um filho seu, passa por uma situação e você até estranha aquele filho, você fica, meu Deus, né? Como que eu posso me sentir assim com relação ao filho? Ter medo dele? meu joelho tremer? Alguma coisa assim. E aí, eu já escutei uma vez uma história de uma homeopata amiga minha que ela disse que recomendou o seguinte, que essa pessoa fosse, depois que o filho adormecia, fosse até o quarto e falasse, meu filho, se nós fomos unidos por Deus como mãe e filho, né? Que a gente possa aproveitar essa oportunidade para se amar plenamente, para crescermos juntos, para nos perdoarmos mutualmente, o que quer que tenha nos ligado, que a gente possa superar isso juntos, né? E tem uma frase de André Luiz que fala que o mal é como um quisto de curta ou longa duração que reúne pessoas sob a sua guarda desse quisto, essa malha, desse cisto para que ele possa ir se dissolvendo no bem aos poucos, conforme a gente vai, unidos pelos laços sanguíneos e por essa união compulsória, né? De afeto porque a gente ama de quem a gente nasceu ou quem a gente colocou no mundo e aquilo favorece com que essa situação possa se esvair com mais tranquilidade em função dos laços da carne, né? Então, o corpo, ele é uma manifestação maravilhosa do espírito, assim como é no alto e embaixo, né? Então, muitas vezes a gente se desfaz dessas ligações do corpo, das manifestações do corpo, mas ele é tão espiritual quanto qualquer outra energia, né? E é uma oportunidade maravilhosa quando a gente vive essas situações em família é duro, é sofrido, não é fácil, mas maior escola não há. A gente conversando, né? Obviamente, já falou várias vezes aqui e eu gostaria de ressaltar também, não é uma coisa fácil. Não. Tudo, e sempre que a gente conversa aqui no programa, né? No Papo Espírita, fica sempre uma palavra importante, trabalho. Eu preciso trabalhar, né? Então, para enfrentar esses processos, né? De cobrança por aquilo que a gente ainda não se lembra do que fez, não é? Vamos dizer assim. É preciso trabalho de amor para conosco, para depois compreender o outro, né? Porque a gente também faz encarnado. Quantas tragédias ocorrem enquanto estamos encarnados relacionadas à nossa incapacidade de amar ou à nossa incapacidade de desejar mudar. né? Então, eu preciso trabalhar. Agora, o resultado, a gente tem várias literaturas nos nossos papos, né? A gente vê que o resultado é possível, mas nada cai do céu no sentido de que eu não preciso fazer esforço nenhum porque as coisas se resolvem, né? Daniela, você recomenda alguma bibliografia sobre esse assunto? Da obsessão? Alguma coisa que você goste em especial? Ah, eu amo esse livro, Renúncia, né? Renúncia é fantástico. Do Emmanuel, porque fica tão claro ali, a gente tem vários outros livros, né? Espíritas que falam mesmo do tratamento na casa espírita. Uma parte mais técnica também tem a própria série do Manuel Flamengo de Miranda sobre a obsessão. Acho que esse é o estudo mais profundo, né? Que existe. Mas, assim, para efeito do ouvinte aqui comum que quiser entender e ter esse quê de romance, de uma leitura mais palatável que possa sentir mesmo como essa trajetória pode se dar de uma forma completa, eu recomendo esse livro, Renúncia. O próprio Paulo Estevam. Maravilhoso. Eu diria, então, vamos lá. Paulo Estevam em primeiro lugar e Renúncia. Renúncia. Já deixamos aqui... A série histórica é toda maravilhosa, né? É linda. Há dois mil anos... Vale a pena pegar tudo direitinho que... Essa literatura do Emmanuel é muito emocionante e ela realmente... Ela aprofunda nossos sentimentos com relação ao nosso próximo, a essas ligações todas que... Esses emaranhamentos que a gente vive durante milênios, né? E que a gente possa vê-los todos como uma proposta acadêmica, evolutiva, na escola, nesse planeta escola. Meninas, o Papo Espírita terminou. Nós já temos que... Hoje voou. Hoje voou. E Daniela, queríamos agradecer demais a sua participação. Nós estamos fazendo uma série aqui com a Daniela, né? Estamos convidando a Daniela para vários temas dos seus textos e também do seu livro que ela lançou ano passado que se chama Abraço à Sombra Encontros que Acolhem e Iluminam Nossa Infância Espiritual e que a Daniela acabou de nos informar que já está à venda na Livraria da Comunhão. Então, a gente convida todo mundo a adquirir e se deliciar com os temas que nós já estamos tratando aqui em alguns programas. Obrigada a você, Miriam, Thelma. O Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal e assista a todas as produções da nossa Casa Espírita e o nosso e-mail é rádio arroba comunhão espírita ponto com e nós gostaríamos de te convidar, Daniela, para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Bom, então vamos agradecer a espiritualidade amiga que conduz o Papo Espírita e essa equipe aqui maravilhosa formada por vocês. Agradecer esse momento de reflexão em conjunto e agradecer pelas situações que permearam as nossas vidas com esse tipo de obsessões porque por mais dolorosa que elas tenham sido e ainda possam ser, temos aí um grande aprendizado para viver e sair delas ainda mais compreensivos, mais amorosos, mais sábios e mais fortes e com capacidade para dar as mãos para aquelas outras pessoas que porventura passem por esses caminhos tortuosos por sua vez que nós possamos nos manter nessa energia de Jesus o máximo de tempo possível para que assim a gente consiga fazer desse processo algo mais leve e tranquilo em nossas vidas. assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita A Espiritualidade na Sua Vida A Espíritu Leu A Espíritu Leu A Espíritu Leu A Espíritu Leu E aí